Promessa feita pelo ministro do trabalho Luiz Marinho, assim que assumiu o cargo. O final do saque aniversário do FGTS está na fase final de avaliação no governo e deve ter uma proposta enviada ao Congresso em agosto, após o recesso parlamentar. João Moedo criticou em seu Twitter, abro aspas, o ministro do trabalho afirma que é uma sacanagem o saque aniversário do FGTS, será propor seu fim, sacanagem é o trabalhador não poder sacar o seu dinheiro de um fundo que rende menos que a poupança e é usado para financiar empresas bilionárias. Fecho aspas, Kim Paim respondeu a Moedo, abro aspas, a Moedo, isso foi pauta da campanha do Lula, o cara que você fez campanha, você sabe que nessa você é cúmplice, né? Faz o L, fecho aspas, passo o comentário para ele, Paulo Figueiredo. É exatamente o que o Kim Paim está falando, qual é a surpresa do Amoedo? Está surpreso o que o Lula está fazendo justamente o que ele prometeu que ia fazer? A sacanagem é o FGTS, a poupança forçada com um valor de remuneração absolutamente irrisório. Esse é que é a sacanagem, sacanagem é você ter um pedaço do seu salário tomado e o governo fica com esse dinheiro, usa do jeito que ele quer e te paga uma mixaria, isso é que é uma sacanagem. Isso é que é uma sacanagem, o comentário é esse. Agora, o Lula é o amigão dos trabalhadores, né? Amigão dos trabalhadores, só ferra o trabalhador. Só ferra. O Brasil, olha, essa mentalidade do Brasil, que é uma mentalidade da América Latina ainda, as pessoas ainda, o Bruno Garchagen tem um livro bom dizendo, para de acreditar no governo. Eu acho que esse é uma boa, é um bom conselho para todo mundo. Algumas pessoas podem estar chateadas com o Bruno Garchagen recentemente, mas o livro é bom ainda assim. As pessoas têm que parar de acreditar no governo, parar de esperar benefícios do governo, parar de achar que o governo pode ser, pode poupar o dinheiro para você. As pessoas não fazem poupança porque elas não ganham o suficiente para poupar e elas não têm a mentalidade, a cultura da poupança e o governo vai lá, toma um pedaço do dinheiro e acha que vai poupar por elas. Moral da história, o brasileiro nunca desenvolveu uma cultura de poupança e há uma discussão no mundo hoje sobre o quanto a cultura da poupança é ou não importante. Essa é uma discussão que eu vou deixar para ter em privado depois com o Bruno Muzi e depois do programa para não encher o saco de vocês. Mas o fato é que quando você poupa forçadamente, primeiro porque você não desenvolve o espírito da poupança, segundo porque parece que aquele dinheiro não é seu. Parece que aquele dinheiro, no fundo, o uso político do dinheiro é esse. parece que aquele dinheiro é um dinheiro que o governo vai deixar, vai te dar, vai te dar extra em algum momento. Não é, o dinheiro é seu. O dinheiro foi tomado de você. Todos os meses, esse dinheiro é tomado do seu salário. Não fosse essa excrescência, você receberia isso, porque custa, é um custo, está agregado para o seu salário, você receberia isso e acabaria, e não importa, a parte do empregado ou a parte do empregador, isso não faz absolutamente nenhuma diferença. Aula 1 de microeconomia, você vai entender que não importa de quem você toma. É a elasticidade que determina de onde isso vai ser tirado. Sem economês. Na prática, o dinheiro é tomado de você, sim. Esse dinheiro integraria o seu salário, sim. E, no entanto, o governo toma, e depois que toma, fica tomando o dinheiro de refém, estabelecendo as condições nas quais você pode usar o dinheiro para o qual você mesmo trabalhou. Achou ruim com o FGTS? O socialismo é isso, pô. O socialismo é isso. Então, as pessoas têm que parar de acreditar que o governo é bom para distribuir benefício, que o governo é bom para fazer poupança, que o governo é bom para fazer investimento. O governo é ruim para tudo isso. O governo não produz riqueza. O governo toma a riqueza que você produz. E, no momento em que as pessoas perceberem, virarem essa chave, que era uma chave que o João Amoedo repetia muito, muito mesmo, nos inúmeros eventos de Fundação do Novo, no qual eu fui, nos jantares nos quais estivemos juntos, etc. O João Amoedo era um cara que tinha esse discurso muito forte. E agora ele tem que fazer o L. Essas pessoas, elas vivem... Coitadas. É quase que um inferno moral. Quando você tem que ir por conta de uma picuinha pessoal, por conta de um nojinho estético, que é o que o João Amoedo tem, por causa de um alinhamento com a sua turma de beautiful people, quando você tem que sacrificar a visão que você sempre teve de mundo, as suas crenças, os seus propósitos para ficar bem com essa turma. E você sacrifica tudo isso. E o que te sobra no final? Quem é hoje o João Amoedo? Quem era o João Amoedo em 2016? E quem é o João Amoedo hoje? O João Amoedo em 2016 era uma pessoa que inspirava otimismo para o Brasil. Uma pessoa que cogitava ser candidato a presidente, uma pessoa que representava algo novo. Hoje, quem é o João Amoedo? É um coitado. É uma chacota para o Brasil. É um cara que... Olha os comentários que as pessoas fazem em relação ao João Amoedo. Ele é desprezado pelo PT, ele é desprezado por todo mundo e é desprezado pela direita. Esse é o resultado de quando você abre mão de tudo que você pensa. Será que vale a pena? Ele é muito rico, mas dinheiro é tudo. Eu acho que se o dinheiro fosse tudo, ele não tinha gastado dinheiro do próprio bolso para ter feito um novo. Para ter hoje, dentro do partido que ele criou, ele é uma figura não grata, uma figura escanteada. Muito triste isso. No fundo, isso não traz uma tristeza muito grande. porque eu apoiei esse praxe aí. Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu já vou passar para o Adam Amar e o comentário. Uma coisa que eu queria também agregar aí, belas palavras que o Paulo colocou, o Amoedo, ele contribuiu com o que até hoje para a sociedade? Quais foram as coisas que ele realmente, de concreto, fez? Bom, eu desconheço. pelo menos eu... O novo. Ele fez o novo. Ele de fato fez o novo. E o novo, ele teve um papel importante. Primeiro, de ver que o Brasil não precisava de mais um partido. É o que o Olavo de Carvalho dizia o tempo inteiro. Você tem 30 partidos no Brasil, por que você precisa de mais um? O problema não é a falta de partido. O problema é que você precisa... O caminho não era esse. O caminho não era simplesmente a criação de um partido. Hoje o PL é um partido muito mais conservador liberal. Um partido que já existia. Um partido que o dono é o Valdemar. É um partido que tem muito uma base conservadora liberal e muito mais significância do que o próprio Novo. Mas ele teve essa contribuição. Ele teve a criação do Novo. E do Novo saíram bons nomes. Saiu o nosso querido aqui Ricardo Salles, que faz parte aqui do Braddock. Saiu o Zema, que é um grande governador de Minas. saíram o Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, pô, é talvez um dos melhores parlamentares que nós tenhamos. Então essa foi a contribuição dele. Aí ele, o próprio Roberto Mota, que estava junto com ele nessa jornada. E aí, no meio do caminho, a grande contribuição que ele fez, Adam, ele destruiu a própria contribuição. e a pergunta é por quê? Por quê? Que tristeza, que pobreza mental. Aí você vê o cara fazendo o L. Pô. E aí você vê o L fazendo tudo que ele passou a vida inteira dizendo que era contra. Inclusive dizendo que o Bolsonaro era uma ameaça, né? E só os tolos não viam isso. Pois é. Pois é. Fala que o Bolsonaro é uma ameaça, é uma ameaça. A grande desculpa, e muita gente comprou esse discurso, a grande desculpa para você ser contra o Bolsonaro, para esse beautiful people aí, para esses engomadinhos, é de que o Bolsonaro era uma ameaça para a democracia. E eles não resistiam. Esse é o meu meio, gente. Entendam. João Amoedo é do meu meio. São os meus amigos. São as minhas pessoas. São as pessoas com quem eu convivi a minha vida inteira. Pô, eu sou economista da PUC do Rio. Entendeu? Eu passei dez anos na PUC na Zona Sul, pô. É a minha gente. E eu posso dizer para vocês, eu nunca deixei de confrontá-los. Pessoal, mas quando eu podia, ao Brasil, pessoalmente, nunca deixei de confrontá-los e eu falava, vocês não resistem a um argumento. Eu falava assim, vamos lá. Argumento número, Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Você tem medo de falar mal do Bolsonaro? Não. Eu tenho medo de falar mal do Alexandre. Estou pronto, pô. Quem é que é a ameaça à democracia? Entendeu? Qual o jornalista? Bolsonaro apanha o dia inteiro em seus jornalistas. Isso é coisa de ditador? Qual foi a influência do Bolsonaro nas urnas eletrônicas? Bolsonaro foi contra ou a favor de transparência de voto? Bolsonaro fechou algum veículo de imprensa? Todas essas coisas... Aí os caras ficavam assim, olha para baixo. Desculpa, Arda, eu te cortei aqui, mas é porque a gente estava falando do Amoedo e esse é um assunto que eu acabo... Fala muito comigo porque é uma coisa que eu vejo, sabe? E eu, em 2015, 2014, 2013, eu estava lá, dando força para esses caras todos no Novo. Indo em evento, no Fashion Mall, entendeu? Indo em jantar, indo em não sei o quê, e falando para as pessoas entrarem para o Novo e fazendo... Na época a gente fazia, não tinha live, tinha hangout. Fazia hangout no Google para falar do Novo. E hoje estão esses caras... Eu continuo defendendo as mesmas coisas que eu defendia. A escola austríaca não deixou de ser escola austríaca. A escola de Chicago não deixou de ser escola de Chicago. A teoria econômica não mudou. As leis econômicas continuam todas valendo. Quem mudou foi o João Amoedo. Quem mudou... Mas não foi só o João Amoedo. Foi toda aquela turma, o Armínio, o Gustavo Franco, os caras todos que assinaram cartinha para a democracia. Toda turma que... Os meus professores foram todos os meus professores. Toda turminha da cartinha para a democracia. Aí agora os caras... Ah, meu Deus! O cara está fazendo o maior déficit que a gente tem fora da pandemia, caramba! Não tem mais teto de gastos, caramba! A reforma tributária pode criar o maior imposto de consumo do mundo, caramba! O cara ficou com um cheque em branco para poder tributar o que ele quiser consumir. Caramba! Todos os gastos... Arrecadação concentrada no governo federal. Caramba! O cara está querendo interferir na política do Copom. Caramba! 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 O cara botou o Pokémon no IBGE. Caramba! Eu falo, mas me jura? Até quando vocês vão ficar chocados? Vocês venderam, esses caras venderam as próprias crenças, tudo que eles defenderam, venderam para ficar bem na fita, para ficar bem com as pessoas que os rodeiam. Porque se esses caras saem para jantar e o cara bate na mesa e fala, não, espera aí, Bolsonaro botou o melhor presidente do Banco Central que nós tivemos na história, ou pelo menos na história recente, o melhor do mundo, foi premiado e o caramba elogiado no mundo inteiro. Caramba! O Bolsonaro botou o primeiro ministro da economia, ou fazenda, se você quiser, botou o primeiro liberal que nós tivemos em, sei lá, desde o Roberto Campos, sei lá, desde o Manrique Simons. Sei lá. Então, assim, o cara não podia botar, ele falou, não, espera aí, situação fiscal do governo está boa. O governo parou de fazer contratação de funcionário público, o governo cortou gastos comissionados. Claro, tem umas coisas que a gente pode concordar ou não concordar, ao menos auxílio Brasil, mas, pô, eram contas públicas muito mais equilibradas. E agora, tá isso aí que tá aí.